Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PMM vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecer essa igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando tanto o nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? Rima, sou Logad aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima, sou Logad, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou Hipe, homem, hipe, homem O que você ama essa furtura, como eu amo essa furtura que tá Hipe, homem, hipe, homem Sabe que eu sei que você não vai ter falha, mas se frega Mas vai ter falha que você tá fluindo Isso é tudo lá, agora é quente Sabe que o seu rio seca, hein Sabe que eu sou navegante do Sete Mares, é diferente Quem encontrou vontade da manatura do interior Sabe que eu tava na venda, não bota a minha mente Sabe que esse cara aqui agora é muito paca Sabe que mano, esse cara é um cabaco Eu sou pirata, é só se manda lá, vinte, tipo de barco Aquela porta, eu só posso Agora você falou de caminhada Quando você tá parrando o tempo Quando eu encontro o homem de cima, não acho que eu sou nada Ei, não me importa o nosso, não Esse não é maluco, é objetivo Não me importa o nosso, não, esse não é maluco, é objetivo Não me importa o que eu sou vivo, não me importou É corrente, não me importo, mas Não me sabe porquê Que a sua vida não vai ganhar ninguém Porque você não se preocupa em ser melhor que medo Se quer ser melhor que alguém Ei, ei, quem não fica according Sempre que agora é por isso eu te mato Não eu olho no meu olho em momento nenhum Hoje vai ao ator, eu te mato E mão para cima, e mão para cima E mamacão, vou morrer 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 Oh, 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 oh. Tufada, primeiro round foi freestyle e maneiro. Já que não teve ataque em outra parte, o vatico é Planeiro. Então, mas sabe que eu vou cozinhar, mas pra ela sabe assim que hoje ele precisa de um polimixar. Oh, você vai sair de um chão pra relaxar. Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar. Mas sabe que esse cara é muito flaco. Agora é um clube, mas não é fó, não há você no cara tá chato. Vem, eu te falto num prato, e fando assorrado, tiro um impala, meia quatro É igual esse I, esse fio, tá bom? O que eu queria de vitória é pior que o convidão Vem, a gente não ganha como o céu Mas sabem que nós somos aqui ferro na mão Mas por isso, eu faço meu agito Eu não tenho ferro, mas eu fio aqui, não é isso, eu grito É o brito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram notados E o que tem nome nas costas é o legado de um Estado Se inscreva no canal, ative o sininho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos, tamo junto Obrigado, geral, pelo apoio e cantar, hein, rapaziada Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos, a qualquer momento Tô matando rápido, tô a rainha Eu não tô nessa, já matou Com calma, eu sempre dou É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu tô em batalha e sabe o quanto Eu te escutei, eu te vi lá Na hora de evoluir, tamo evoluir Eu quero ver você me pegar Vem, 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 vem E vai matar, vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sai, yeah Sabe por que você quer chegar no meu nível Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, a guerra pra mim é indiferente Então, seja mais compresente Que você pode tirar o que eu tô Não entra na minha mente Extraordinariamente é Sinto uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você E agora me acompanhe Não manda decorada de perder na frente da mãe E agora me acompanhe E essa é a metade idiota Porque eu tenho a placa, a mãe O HD mudou de rota É melhor em sério Não pode crer Sou mais rápido que digo Tudo tem SSD Então, se me importam LSD Eu sou Michael Thomas O K-Fox Mais rápido que você Ai, 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 ai Tão tera Que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais Voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapaz Pior que você quer falar De navio Então é melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxe Seu mar de hype Tá tipo o Rio Doce E os MC do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilão pelo nariz Sininho tocou o sino Dudo fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino Mano, só que se é cuzão Se não tem mortalidade Eu virei o saltitão Isso que cê não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na Rua da Lama Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 Eu acho que vai ser mais gostoso De cada rapaziada Estamos juntos Se achando estourando Igual Coquitel Molotov Sabe na batalha mano Eu vou ter que te explicar A nossa diferença Mano, que essa que é batida Não é Coquitel Molotov De fogo seus padrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança no meu kit Eu uso raique de binge Eu bebo com albice Eu sou só Minha mãe me dá o aparelho E eu virei todo o marão Coloca isso aí Quem tem nem kit Você só bebe escola E no fundo Eu vou te papo um beat É meio complicado mano Essa aqui é a plateia Então filho com seu beat Que eu preocupo com a minha ideia Uuuu A alegria na base Hoje aqui te frigo Você pode tentar me encarar Mas você não me coloca medo Esse é o mano do do MC Arrombado Por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso a rima CH Aqui não apalou Batalha da vila Só David Vila na base Me chama até de matador Por isso você não tem um ataque Você não vai nem me contrariar A atitude de MC Fudido não tem qualidade E vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Guns Eu meninos da vila Esse é o desfeixe Então me chame Desfavis Dominei a vila Ou Posso mudar Eu Não sou Chaves Mas abro porta pros moleque Ou Pode até me chamar de frote Eu sou da vila É um barril de rap Eu não sou Sam S na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC Você veio de ciclo Veio de rodeio E eu mudei Então pode passar MC que fala muito E quer dominar dourada Ué acaba de chifrar Sim Por isso você é fraco Nessa batalha Dudu Então se acostuma Você fala que eu falo Nessa porra Na seletiva Eu fiz a zona Batam de frente Levou uma surra Deixa eu voltar Não tem ideia boa Por isso Pro pessoal Quero ver Você quer falar de histórico? Ah que legal Na seletiva O Dudu Apanhou Se trombando mil vezes E dessa mil Uma você ganhou Tem muita coisa pra aprender E eu te bati Em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra No PBB E também no CDB Isso aqui é o mal Dos MC que por isso Na pista não passa de atrasado Nossa Sou melhor do estado Tomou uma surra Pela sua coroa No chão Sempre confusado Essa é a diferença da minha Coroa pra você CH nunca se esqueça Quem é eu e nasceu Pra brilhar Pode tomar vários socos A coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz Contra o Dudu Quando você tiver Um título de lenda Coroa Olha o bem Isso aqui Se liga pra vocês O rei é pela postura Coroa Dinheiro Nunca define o rei Isso aqui Você é ilerro Você tá cantando Marra nessa porra Meu bolo é coroa Fulgur Vizorreiro É de flamengo Eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babado E com roa de ouro A minha é de espinho Não, você não tá entendendo O seu boneco é a gira vermelho Jamais será o boneco famengo De guru Mas não com amor Em cima do beat Eu sou maluco No pedaço Melhor do que o Louis Vít Ou tipo Jaden E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap É o icon E do tipo way Com tono de minas e rimas Matando esse cara Que não traz a barra-prima Mas ainda tá no primário Otário Já passei Muito tempo Fazendo free Depois do itinerário Mas eu provo Que o hip hop Realmente é o seu caminho Tu não é maluco No pedaço Mas mas menino Maluquinho Aê Mas tu sabe que proibir Cê são sequela Mas cê pelo CDB Com a cabeça na panela Aê Você não é isso Tudo mano Uma coisa Tem o que te dizer Rapá Você Cê pode se apresentar Mal satisfação Agora Cê já pode me atacar Falando do passado Que faço E agora Cê tá louco Tudo né Isso tudo Duas Sabe que você foi lá Que tá na ativa Felicidade Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho Rapaziada É nóis Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Deixa nos comentários O que você achou do react O que você achou do vídeo Rapaziada Deixa nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal RimaSolo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou RimaSolo HD Aqui Aqui RimaSolo HD RimaSolo HD